Mas você gosta de novela, ou não? Eu aprendi a gostar esses dias, porque depois eu fui 12 anos sem televisão, e agora esse ano eu voltei a assistir, pela primeira vez depois de 12 anos. E nesses dias que eu tava dodói, né, não tinha o que fazer mesmo, eu ficava ali assistindo. E foi muito, eu gostei muito da novela Pantanal. Por que você ficou 12 anos sem assistir TV, Vandinha? Então foi uma opção minha, de me desligar do mundo terra, né, e me focar mais no mundo espiritual. Porque as notícias, elas te desequilibram, que nem você abre o Jornal Nacional, é só desgraça, é coisas, notícias ruins. Então isso me afeta, e me machucava muito isso. É saber, ai, fulano foi judiado de uma criança, aconteceu isso, um acidente de carro, isso tudo eu ficava dias, péssima. E atrapalhava muito também a minha evidência. Então, fazem, fazem mais, a Carol tem 15, então estão 17 anos que eu não assisti a televisão. Caramba! E agora, na sexta-feira passada, eu, lógico, eu já tava com essa liberdade desde o ano passado, né, pra voltar, né, ao mundo terra. E um deles foi a novela da Globo, que eu assisti Pantanal, que eu gostei muito. E quando você assiste, eu imagino que você tá vendo o que tem além do que tá na tela, né? Não, então, aí que tá. Eu, não só a novela, como também a gente emendou num filme depois, e eu narrei o filme inteiro. E é um filme que é lançamento, nem tá no cinema. Aí o menino que tá, o Vitor, que tá com a gente, Tia Vanda, melhor você não assistir. Eu falei, tá bom, eu vou ficar quieta. E acabei, eu levantei, não terminei o filme. E realmente, tudo que eu tinha dito que ia acontecer no filme, aconteceu. Então, é, eu falei assim, deixa, eu acho que o filme ainda não tô preparado ainda pros filmes, né? Porque o filme, quando começou o filme, eu já narrei o filme, o que que ia acontecer com o pai do fulano, tá, 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 o que que ia... Aí eu peguei, não, deixa eu ir pra lá. Peguei, fui pro quarto, deixei eles assistindo, porque vem todo o déjà vu da informação do filme, né? Então acaba assistindo pra quem tá assistindo, né? Acaba estragando, né? Já aconteceu, por exemplo, de você estar assistindo um programa de auditório ou alguma novela e já saber o que tem nos bastidores rolando, como as pessoas estão no seu íntimo e tudo mais? Nesse ponto, eu nunca parei pra fuçar, não. Mas a novela em si, né, eu conseguia. Quando era criança, eu via, eu já sabia muito o que ia acontecer. O final da novela, eu já sabia narrar. Eu narrava os finais da novela, o que ia acontecer. Então, depois que eu me afastei, né, agora eu voltei, eu falei, ixi, tá voltando de novo. Então, o Pantanal assistiu um pouquinho, o filme eu parei. Porque realmente é isso, vem todas as informações, com muita, assim, muita clareza. Tchau, 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 tchau.